Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos, é graça de Deus, ao redor de nossa mãe, amada mãe Maria, sempre intercedendo por nós e discípula exemplar, nos chamando a essa atenção diária, proclamar a palavra e escutá-la com muito amor. Aqui estamos porque somos precisados desta luz, sem esta luz caminharemos ou continuaremos a caminhar na escuridão e perderemos o rumo, fracassaremos. Por isso aqui estamos para proclamar a palavra, tarefa da sua casa, da sua vida, de todos nós, proclamar a palavra em todo lugar, oportuna e inoportunamente, como nos diz o apóstolo Paulo. Preparando-nos, tomo aqui dos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz, é evidente que os preceitos do Senhor orientam todo o nosso espírito para a busca das alegrias interiores, a fim de não nos conformarmos aos padrões deste mundo, procurando uma recompensa nas coisas passageiras. Deste modo, perderíamos a promessa da eterna felicidade, tanto mais completa e segura, quanto mais arraigada está em nós. Portanto, aquele que ostenta uma exagerada preocupação com o corpo e com as vestes, exibindo roupas por demais luxuosas, demonstra claramente por tais excessos, ser adepto das coisas mundanas e a ninguém iludirá se aparentar uma falsa imagem de santidade. Assim também aquele que professa o cristianismo, expondo-se como um aspecto desleixado e repugnante na intenção de atrair os olhares dos homens. Se não o faz por necessidade, mas sim pelo próprio desejo, suas obras provarão que age dessa forma por desprezo do supérfluo ou por mera ambição. Pois o Senhor adverte que devemos tomar cuidado com os lobos dissimulados com pele de ovelhas. Está cheio no nosso contexto, dentro da igreja também, lamentavelmente, e de modo especial na sociedade. Lembremos-nos, é pelo fruto, diz o Senhor, que se conhece a árvore. De fato, quando a tentação começar a prová-los ou despojá-los daquela consideração que haviam conquistado ou desejavam conquistar, então ver-se-á claramente se são lobos com pele de ovelha, ou ovelhas com sua própria pele. Com efeito, um cristão não deve atrair os olhares dos homens graças a enfeites supérfluos, pois os hipócritas também exigem e querem se aparecer a partir de um tipo de aparência austera e modesta para iludir os incantos. As ovelhas não devem se despojar de sua pele, mesmo que às vezes os lobos dela se revistam. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. O Senhor nos ensina o caminho da interioridade, que é o caminho essencial de nossa vida. Portanto, nós não podemos ser da exterioridade, praticar a nossa justiça na frente dos homens, simplesmente para sermos vistos por eles e assim elogiados. Não receberemos a recompensa que buscamos, precisamos sim de interioridade para sustentar o caminho de nossa vida. Quando deres esmola, também o Senhor diz, não toque trombeta, como fazem os hipócritas. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita ofereceu. E assim na oração, não podemos ser como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, diz o Senhor, para serem vistos pelos homens. Ao contrário, a oração deve ser feita no quarto, a portas fechadas. Isto é, no mais profundo da interioridade de cada um de nós, porque é ali que o Pai vê o que somos e nos dará a recompensa. Há a mesma coisa com o jejum, fazer rosto triste como os hipócritas, desfigurando o rosto. Somos chamados, portanto, a jejuar e a nos alegrar, para sermos corrigidos não externamente, simplesmente, mas sobretudo na nossa raiz, onde está a nossa fragilidade. Por isso o Senhor diz, quando tu jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Só seremos capazes desta qualificação humana e espiritual, como diz o tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, numa oração contínua. Se pedimos, venha a nós o vosso reino. Pedimos que o reino de Deus se torne presente a nós, da mesma forma que solicitamos, seja em nós santificado o seu nome. Por quê? Quando é que Deus não reina? Ou quando para Ele começou o reino que sempre existiu e nunca deixará de ser? Pedimos a vinda de nosso reino, prometido por Deus e adquirido pelo sangue e paixão de Cristo, a fim de que nós, que fomos outrora escravos do mundo, reinemos depois, conforme Ele nos anunciou, pelo Cristo glorioso, ao dizer, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a origem do mundo. Amados e amadas de Deus, supliquemos a graça de tratar todo dia, pela oração, pela escuta, pelo diálogo, pelas interpelações que nos vêm, especialmente dos gemidos e dos sofrimentos dos pobres, a nossa interioridade, para que assim qualificados nós possamos ter sabedoria suficiente, que assim brota no nosso coração para escolher a vida, inclusive para termos a alegria de viver, apesar de sabores, dificuldades e obstáculos, mas sem nunca perder o rumo do amor. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria que aqui nos congrega. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, que nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor.